E aí gente, tudo bem? Aqui é o André e bem-vindos a mais um vídeo galera e bem-vindos a Carry It Away Um jogo que lançou esses dias galera e que, mano, olha isso galera, olha essa música, ouve a música, ouve a música mano Que coisa mais linda galera, esse é um jogo que é bem parecido com aqueles jogos de construção de ponte Que vocês provavelmente já viram, mas em vez de construir ponte, você constrói teleféricos e ajuda pessoas a descerem e esquiarem das montanhas E é isso que eu sei sobre o jogo galera, eu sei que ele é muito fofo, que ele tem muita física, muita destruição E eu não joguei ele antes, essa é a primeira vez que eu vou estar jogando galera, e eu vou estar entrando na campanha Iremos descobrir juntos como ele funciona Roping You In Opa, Play Uma coisa legal desse jogo galera, que eu gostei dele, que eu vi, é que ele tem uma diferença dos jogos de ponte Que ele tem física de cabos, mas tipo, uma física boa de tipo, cordas e cabos, porque você vai usar isso né Então, bem-vindo às montanhas dos novatos, meu nome é Jimmy e eu vou lhe ensinar como fazer a arte perdida de construir teleféricos Vamos fazer isso Uma teleférico na verdade, é uma coisa que não tem nome em português, porque não tem esquiamento aqui no Brasil Mas tipo, é uma cadeira que você leva pra subir a montanha sem precisar subir a montanha, entendeu? Então beleza Meu último aprendiz construiu essa pequena... Eu vou falar teleférico, tá? Mas não é bem teleférico Esse teleférico, mas ele não está mais conosco Caraca mano, esse jogo ficou dark Precisamos de algumas rodas Pra poder segurar a corda Então, selecione o material da roda e coloque ali Ok Botei uma rodinha aqui Outra rodinha aqui, vou até dar um zoom pra gente ver melhor o que está acontecendo Ah, olha só esses controles Agora, selecione What? Ah, a gente tem que conectar agora o cabo E fazer ele passar por cima Caraca galera, olha que massa mano Você tipo, você arrasta o cabo mesmo como se fosse um fio, cara Que demais, vocês viram isso? Você pode tipo, enrolar se você quiser, ó Não, não, mas não é isso que eu quero Por favor, sem enrolamento, sem matar ninguém Nossa, eu fiz um nó aqui galera Aí, pronto Ok, a gente tem que passar por aqui e conectar aqui Agora vamos testar Start Simulation Botão do mouse pra ir Olha que legal, olha o cara subindo galera Ele vai esquiar Nossa, deu o cara esmagado pela roda Não, mas tá tudo bonito, ó A gente tá testando aqui a integridade, ó Igual nos jogos de ponte, né Que tipo, pode quebrar, né Dependendo do peso Nossa, que legal galera Vamos lá, vamos pro próximo Nossa, quero zerar esse jogo galera Vamos lá Qual que é a próxima? Então é um tutorial, né galera Deve ter mais algumas coisas aí Ah, que coisa boa Você já fez mais longe que meu último aprendiz Caraca mano, o cara Só tem que construir uma torre que chega até aquela árvore É, eu tenho algumas Alguns desenhos técnicos que você pode usar Selecione a tábua E faça uma furação Uh, yeah Assim mesmo Você pode construir duas planks de uma vez Selecionando o centro da... Plank não, desculpa Da tábua Aí, vamos lá Olha só Que boa de construir, cara Urra Bota uma rodinha aqui Bota a rodinha aqui Bota o cabo Puxa o cabo Uh Beleza Pode testar aí, mano Vou dar certo isso aqui, mano Ninguém vai morrer Olha essa música, mano Eu tô amando a música desse jogo, galera Tô amando o gráfico desse jogo Tô amando o que tem física bonita Esse jogo tá lindo pra mim, mano Olha lá Pequeno Johnny Passando pra ir esquiar Ah, já passou um Quantos tem que ir nesse daqui? Tem que ir... Ih, eu apertei F9 Pra tirar o negócio do action Sumiu tudo Aí, voltou Tem que ser... Ah, não Já foi Já deu certo Ok Beleza E eu sei que esse jogo Como um bom jogo de construção de pontos E coisas afins Você vai ter que começar a me dar alguns desafios Que você não pode gastar muito dinheiro depois Mas vamos lá Essa torre não parece certa Vamos consertá-la Mano, o que que fez essa torre, mano? Que coisa horrível Por que, mano? Tá, vamos consertar do jeito que ele quer Eu apagaria a torre E faria uma coisa do zero, né? Por que eu não consigo? Eu quero... Ah, botou direito Com o botão direito Você pode, tipo Arrumar, assim Uh, que demais, mano A gente tem que fazer uma segunda torre aqui, né, galera? Olô, que torre gigante Como assim? Ah, esse aqui é o botão de hundo Ah, eu estou com... Eu fiquei com fome E comi os manuais Se eu ter que construir isso aqui sozinho Quem que come papel, mano? Usei barato de espaço Para entrar entre o modo Construtor e simulação E última coisa Você pode selecionar as suas torres Então, seleção Copiar, colar e deletar Sério? Eu posso copiar e colar essa torre aqui? Magia negra Beleza, galera Mano, esse jogo tem muitas coisas boas Que já estamos deixando muito feliz, mano Então, ó Pronto, cara Vai dar muito certo isso aqui Espaço, espaço Vai, Liru Vai, pequeno Johnny Vai, pequeno Johnny Lá vai, pequeno Johnny Ih, está começando a ficar Ó, ó, ó Está amarelo Não, mas está indo bem Está de boa Nossa, a torre vai mexendo As pessoas estão indo As pessoas estão vivas As pessoas estão vivas, galera Quantas pessoas tem que ir, mano? Ó, o cara está esquiando ali atrás Eles vão esquiando mesmo Sucesso, galera Sucesso Beleza, e agora? Escola de esquiagem Será que é isso aqui? Oi, eu sou o Kerry É... Eu ensinei todo mundo por aqui Como esquiar Não é fácil Mas eu vou te ajudar A conquistar É... As subidas e descidas Assim, sem tempo Ah, eles... O pessoal que está esquiando Encontrou obstáculo Na hora de descer Você tem que se agachar E levantar antes Para pular pela pedra Pule muito antes Ou muito depois E você vai ter um tempo ruim Está dizendo que eu posso esquiar mesmo? Eu achei que eu era um mero engenheiro Que não tem vida social Caraca, mano Vai, Johnny Caraca, que demais, mano Você pode esquiar de verdade Como assim, mano? Eu achei que o jogo, tipo Eu só construía Não esquiava Caralho, minha cabeça foi Explodida agora, galera Quando eu acho que o jogo Não tem como ficar melhor Ele fica melhor É... Ah, não li o que ele falou, galera Apertei sem querer Me desculpem Você tem que completar os objetivos Para passar de nível Tá, você vai ganhar mais medalhas Mais medalhas Se você fizer alguma Algum Dos objetivos Completar o nível Sem matar ninguém Eu posso tentar Eu posso tentar Beleza Vamos lá, então Ó, tem uma estrela ali Interessante Olha só, galera Olha só Olha a primeira... Esse aqui é o primeiro Primeira torre A segunda torre Vai ser parecida Ah, eu posso fazer assim, né? Oh! Tem limite de dinheiro? Não, né? Posso fazer o que eu quiser Aqui nessa aqui Ok Cara, acho que assim vai dar certo Vamos ver Vai ter tipo uma roda aqui Outra aqui Outra aqui E daí a gente pega o cabo Ah, não Eu quero... Ah, não Tem que pegar a estrelinha, galera Se não tem a estrelinha Eu nem quero saber, mano Pronto, mano Aí, ó Tem que enrolar o cabo aqui Cara, eu enrolei o cabo ali, mano Que demais Porque tipo, se eu não enrolasse o cabo Não tem como passar ali, entendeu? O que eu fiz aqui? Não, não Pera aí Tá, tá Vamos Tá, vamos lá Vamos lá Vamos parar de... Chega Eu quero apagar as coisas Não construí mais Não Eu apaguei tudo Ctrl Z Meu Deus do céu O jogo Mano, eu vou dar um beijo nesse jogo, galera Eu apaguei tudo Mas tinha Ctrl Z, cara Eu sou eternamente grato Tá, deixa eu fazer Só que eu acabei dando Ctrl Z no cabo Mas eu tô tendo problema Vamos testar a nossa criação Calma aí, galera Olha, ele falou que quebrou Tá Realmente tá alto isso aqui Ah, mas não preciso Eu não preciso que isso esteja alto Eu posso apagar essa... Não tudo, né? Eu quero apagar... Aqui, ó Assim Ó, funcionaria assim Não funcionaria? Lá vai É que tinha... Tava alto a mais ali, na verdade Ui, quebrou Quebrou Cuidado Cuidado que quebrou Ó, voltou esquiando A cara da pessoa tá tipo... Como assim? Queria... Queria esquiar Tá, então essa parte aqui Ela tá quebrando, galera Então a gente precisa fazer uma reforçada Aí A gente pode... Não, não precisa apagar tudo Calma Tô pensando Eu sou um engenheiro Poxa vida Não tô pensando Tô apagando Sem dó, cara Meu subconsciente Quer que eu destrua esse negócio E comece do zero Será que isso vai ajudar? Ah, não Sem cabo Não, não, não Oh, meu Deus do céu Só cair na árvore, mano Oh, tá funcionando ainda, ó Tá funcionando? Como assim? Ah Pô, Johnny Tinha que ser você pra estragar, né? O negócio caiu Mas ainda tava o cabo ali Mas não Não Essa estrela tá me dando problemas, galera O que eu tô fazendo? Tá, tá, tá Eu vou realmente seguir a dica que meu subconsciente me deu De eu apagar tudo isso aqui Porque, ó Se eu botar aqui, ó Vai pegar na estrela Então É só a gente colocar Ali, mano Sem erro Sem estresse Olha lá Vejam só, galera Eu acho que isso aqui vai Isso aqui pega Ou eu faço passar por baixo, ó Ah Ok, ok Mas isso aqui vai cair Com certeza Preciso melhorar A estrutura disso aqui Assim Mano, copia e cola esse negócio aqui, ó Não sei porque ele não copiou Ah Aqui é diferente Ah, eu acho que vai dar certo, mano Olha lá A gente vem por baixo Vem pra cá E chega lá Nada vai cair Ninguém vai morrer Estrelinha vai ser pega Cuidado com a árvore aí, mano Ô, louco Ele toca na árvore Não vi que a árvore tinha Uh Meu Deus Nossa, quebrou a coluna Nossa, quebrou a coluna Mano, por que quebrou? Eu não vi o que quebrou Eu sei que eu tô fazendo algo muito errado, galera Tem que construir, tipo Base, assim Fica melhor desse jeito Ah, quebrou essa parte aqui, ó É pesado essas rodas Tá, eu tenho uma ideia Eu tenho uma ideia A gente leva a roda Pra cá, galera Deixa a roda aqui, ó Eu acho que assim É melhor, mano Cara, olha essas músicas, mano Eu tô adorando essas músicas, galera Eu não consigo escrever Como são boas essas músicas Nesse jogo, galera Vamos lá, vamos lá Não tá gente jogada Não tá ficando fofinha a música Mentira, tá Vamos lá, vamos lá Vai Não, por que você caiu? É, tudo bem que... O banco Tá dando loop, mano Nossa, ali a gente tá dando loop Tá matando as pessoas na pedra, cara Tem algo muito errado acontecendo aqui Nessa torre, galera E a música tá... Ótima Assim, ó Problema resolvido Cara, eu posso resolver o problema também É, eu esqueci que a gente tem um problema Tipo assim As pessoas tão dando loop Oh, assim eu posso fazer certinho Ah Ok Não, por baixo E por cima Não, por baixo não vai dar certo, né Nem vai adiantar nada, ó Nem vai tá pegando aqui Eu já matei cinco pessoas, galera Cinco pessoas Não, agora vai dar certo A gente tem que levantar um pouco a galera Porque tipo Agora que eu entendi Essa árvore Por que tem uma estrela aqui? Porque tem uma árvore ali em cima A galera não pode tocar na árvore Se as pessoas caem e morrem Então a gente precisa subir um pouquinho Isso aqui, galera Peraí, peraí, peraí Não Não Apaga Ah, é, botão direito Tá certo Esqueci que era botão direito Agora sim Agora vai Eu aumentei um pouquinho Esse pouquinho Tipo, o cara não vai mais tocar na árvore Mas vai pegar a estrelinha, né Yes Funcionou Cara, eu fiquei muito tempo Desse nível Idiota aqui, galera Esse nível nem é difícil, mano É, lá vai a pessoa ali Uhul Nossa Meu Deus A pessoa foi pro infinito Essas pessoas estão indo morrer, cara Sucesso Ah, não Isso aqui é tipo neblina Daí tipo A gente cai, tá ligado Mas nossa, mano Parece que o cara tá indo pro Pro inferno, mano Ok Vamos lá, galera Próximo nível Vá para as estrelas Qual será esse mapa? Oh, agora não é mais O telefério, galera Tem que construir o pulo Não temos que construir um pulo Pra galera chegar Pra parte da montanha Você pode construir onde quiser Jump Ah Vamos lá, então, galera Vamos construir o nosso pulo Com suportes Não Construir na hora que eu quiser Seu comedor de papel Meu Deus do céu Olha esse pulo, galera E eu posso controlar a galera E eu posso controlar a galera também? Posso Eu tô controlando o Johnny Vai, Johnny Uhul Que demais, galera Que demais Olha só, mano Todo mundo fez seu pulo Todo mundo esquiou Sucesso Vamos pro próximo Ok Logo no rope Acho que esse aqui é o último, galera Do tutorial Ah Ele tá falando que A gente pode construir com o material mais forte Que são as madeiras brutas Ele está me ensinando Ok Também tem cordas Que você usa pra construção mesmo, galera Que é o que eu tô usando aqui Pra fazer essa ponte magnífica Que vocês estão vendo A gente vai colocar rodinhas E fazer a galera subir O cara nunca pensaria em construir uma ponte assim, mano Ok Olha só que legal Ah, esse aqui não vai cair, né? Porque ele construiu, mano Lá vai a galera Apertei barra de espaço sem querer, galera Poxa vida Vamos lá, vamos lá Vamos lá, pessoal Todo mundo subindo Todo mundo feliz Meu Deus, isso aqui Ah, tá Achei o cara se jogar de espinhaço aqui Não, mas não Ele vai lá pro final ali, ó Ui O Johnny nunca mais foi visto Aí, ó Olha que legal Gostei de usar essas madeiras diferentes aí E galera Esse foi o tutorial Caraca Olha a primeira campanha Tem dois, três Três campanhas Cada uma com vários caminhos Meu Deus, galera Esse jogo é muito massa Eu não tô nem aí, galera Eu vou fazer uma série Esse aqui vai ser o primeiro episódio Não, não Esse não vai ser o primeiro episódio Esse vai ser o vídeo falando do jogo Eu provavelmente vou fazer uma série, então, desse jogo Porque eu achei muito legal Fazer umas campanhas Eu quero construir, galera Eu quero construir, fazer pontos, pulos, saltos, esquiamentos Eu amei esse jogo, galera Tá o link dele na descrição Se vocês quiserem baixá-lo, comprá-lo E esse foi Aquele lindo jogo de nome bem maneiro Que eu definitivamente não esqueci Que se chama Carried Away E galera Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo E, ó Alguns segundos pra gente apreciar esse lindo jazz Tocando pra nós aqui Espero que tenham gostado do vídeo E Falou Não sei se vocês tiverem Não sei se eu far, mas ainda nem se sente E você vai se oferecer